A Ricane se tornou uma cobiça do Manchester City. Os Blues perderam Sergio Aguero, que foi a custo zero para o Barcelona, e correm risco de perder Gabriel Jesus, também. Com isso, os ingleses desejam um novo atacante para a temporada 2021-2022. Visto que, querem conquistar, novamente, a Premier League e finalmente vencer a Champions League, que na edição passada deixaram escapar para o Chelsea. O Manchester City decidiu ofertar 100 milhões de euros para a Ricane. Mas, o Tottenham não achou suficiente para aceitar a saída do seu camisa 9, que somou na temporada passada 33 gols, 17 assistências em 49 jogos. O inglês revelou que deseja de mudar de cenário, mas os Spurs não pretendem facilitar essa saída. Daniel Levy, presidente do Tottenham, segundo a ESPN, deseja arrecadar um valor maior, que 100 milhões de euros para a Ricane. Algo que não assusta o Manchester City. E ainda, caso não consigam essa transferência agora, os Blues pretendem tentar de novo em 2022. Vale ressaltar que o contrato do atacante vai até 2024. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Obrigado por assistir.